O PSB trabalha para promover junto com o governador Renato Casagrande a inclusão social, regionalizar o desenvolvimento e gerar oportunidades para todos. Eu sou o prefeito de Pedro Canari e estamos no rumo do desenvolvimento. Estamos lançando 642 casas no valor de 30 bilhões de reais, Alameda dos Vales, área da educação, Vila dos Sonhos, um condomínio sustentável público, merenda orgânica nas escolas, inclusão social das crianças ocupando com cultura, criatividade ao invés das drogas. PSB